Eu já vi usar o chapéu para botar na cabeça, mas para colher a celora é a primeira vez. Quando não tem a vazia, é que nem o ditado, quem não tem o gato... Quem não tem o cão, caça com o gato. É, mas quem não tem o gato, caça com o cachorro. Quem não tem o cachorro, caça com o gato. Então, se não tem, nós não tossemos a vazia, aí estamos apanhando no chapéu. Chegar em casa, lava e faz o suco. E aí mãe, como é que a senhora está? Eu estou melhor, graças a Deus. Acabei de chegar do médico, fazer um exame, ultração do braço. Mas eu estou bem melhor, graças a Deus, pessoal. Meu braço estava inflamado. Aí o médico passou os copinitos para mim, aí eu estou tomando. Mas, graças a Deus, eu estou bem melhor. Acho que foi aquele vídeo que a gente fez lá no sábado. Aí eu subi em cima do pé de imbu. Aí eu já estava com o braço inflamado, aí inflamou mais ainda. Aí nem pude trabalhar, pessoal. Eu estou, desde segunda-feira que eu não vou trabalhar. E segunda-feira eu levei a senhora para o médico também, não foi? Segunda-feira a Rosnada me levou para o médico, que eu não estava nem podendo levantar o braço. Aí o médico passou um exame para mim, passou uns comprimidos, eu estou tomando. Aí o primeiro dia que eu tomei o comprimido, abaixo de Deus, né, o remédio, o comprimido já fez efeito. Aí no outro dia já estava mais aliviado. Mas hoje eu fui fazer o exame, mas ainda está inflamado. Aí eu estou de repouso, né. E nessa semana eu fui trabalhar, só a semana que vem, se Deus quiser. E agora vai colher um, está colhendo já, né, um acerolazinho aqui. É, ele passou aqui para colher essas acerolas, porque elas estão caindo, né. E ele vai colher ali também os machistas, pessoal. Aí resolveu fazer. Eu não, o que vai colher é a senhora. Ele quer que eu vá apanhar o machista. É, pessoal, que ela fica braba comigo, quando eu mostro o machista e não tiro o machista, porque o machista, quando fica maduro, né. É, os machistas lá, pessoal, estão, os quiabos ali estão todos ficando duros. Porque ele começa a trabalhar aqui e esquece de tirar os quiabos. Aí se perde, né. É isso aí. E aqui é caminho para casa, né, que a gente vem de Caruaru. Foi. Aí é caminho para casa. É. Aí mãe disse, vamos passar por lá para colher os quiabos, colher. Essas acerolas para fazer suco. É bom que serve de vitamina, né. Ô, Bojaciel, tudo bom, né. Ó, pessoal. E ontem, eu não postei vídeo para vocês, porque eu estava aqui, pessoal, ó. Limpando isso aqui. De manhã e à tarde, aí eu dei uma pegadazinha aqui. Agora está uma maratona muito grande. É eu contra o mato. Eu correndo na frente e o mato correndo atrás, ó. Porque aqui, ó, enquanto eu estou limpando ali, terminei ali, aí o mato começou a nascer do lado de cá. Depois que caiu uma chuvinha, aí aqui é assim. E tem bastante que é machista, né, mãe? É. Depois a gente vai ali na jabuticaba, ver se tem. A minha patroa quer um pouquinho de jabuticaba. Eita, é mesmo. Agora o outro, mãe. É porque esse ano o... A colheita de jabuticaba aqui foi bem pouco. Diferente do ano passado. O ano passado a gente encheu uma cesta... De jabuticaba. Mas só que a... O outro pé de jabuticaba ali... Ele... Coloca uma jabuticaba bem grande. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Mãe tirou e deixou cair, ó. O parque não podia nem me aba... Nem assim, levantar o braço. Mas graças a Deus, estou... Eu acho que não era nem para a senhora estar fazendo esse esforço aí. Ah, pois é. Só abaixando. Deixa eu gravar aí e tu apanha. Vai apanhar um pouquinho? Toma. Olha o ônibus da escola. Vai passando aí, ó. Toma. Toma. Esse esforço aqui é bom, né, mãe? É. Aí, pessoal, ele vai apanhar o resto para eu não ficar... Forçando o meu braço. Toma, mãe. Tá. Tem muito aqui. Esse aqui ainda cresce mais, né? Cresce. Pega os outros. Olha, mãe. Olha lá, ó. Olha esse como está grande, ó. Esse daqui, se demorar mais... Fica duro. Fica duro, né? Olha os quiabos, ó. Tá duro, né? Porque o quiabo, ele... Ele fez isso aqui, ó. É. Mostra aqui, ó. Olha, ele fez isso aqui, ó. Não presta. Ele tem que quebrar. Tá ali, né? É. E esses dois aí? É? Esses daqui, ó. Presta não. Tá vendo? Quanto que abre o pé, dito que ele vem, não apanha, pessoal. Vai marcha isso direto aqui, ó. É colhendo e colocando mais. Pois é isso, pessoal. A gente vai colher aqui, né, mãe? Daqui a pouco a gente volta, né? É. Eu vou colher aqui e ajudar a mãe. Ó. Mas olha para aqui, mãe. Olha. Como é que desliga isso? Ó. Pode continuar mostrando, ó. Eu achei muito aqui, ó. Ó. Tô até pisando aqui, ó. Coloca um tanto. Quanto mais verdinha que é bom, não é mais assim, ó? É. Pronto. Daqui a pouco a gente mostra mais, ó. Isso aqui eu disse à mãe. Mãe, se a senhora fizer da forma que eu fiz, eu sei que a senhora faz. Bem caprichado o que a senhora faz. A senhora coloca carne moída, né? É. Carne moída e leite de... Creme de leite, é? Eu faço com carne moída, refogo a carne moída. É... Frito, dou uma fritada na carne moída com alho, cebola, né? E refogo ela. Aí eu boto... Eu coloco tomate, cebola, alho. Leite de coco, né? Quento. Aí, por último, eu coloco leite de coco e o leite de vaca. Aí eu disse à mãe, disse, ó mãe, se a senhora fizer com charco e linguiça, a senhora não vai se arrepender, não. Da próxima vez eu faço. Porque ficou muito bom o que eu fiz aqui com charco e linguiça e leite de coco, daquele só coco. Bacana. Daqui a pouco a gente mostra mais. E aí, mãe? Colhemos aqui o machiste, não foi? Uhum. Vou mostrar aqui para o pessoal. Ó. Deu um balado de machiste. Esse aí já tirou uns quiabos, filho. Foi. Festa nós esses quiabos. Agora vamos fazer o quê, mãe? Vamos colocar uma caixeira para dar ali para o vizinho. Vamos colocar uma caixeira aqui, né? É. Vamos ver se está boa, né mãe? É. Eu tirei uns que estavam bem fininhas. É porque elas estão cozinhando demais. Está cozinhando demais? Está cozinhando demais. Aquela que eu levei para casa, prestou? Prestou. Mas ela cozinhou demais. Mas foi, tem que ter cuidado. Vamos tirar aqui. Vem. Você está com medo de derrubar o celular, mãe? É. Eu tiro esse. Para nós ver. É, tira para ver. Cuida, Jaciel. Eu vou abrir aí, gente. Está fechado lá, mãe? Está. E ele está lá na puteira, é? Está ali. Deixa eu tirar isso daqui. Para ver. Eu estou achando que essas macaxeiras já passaram por tempo. Eita. Eita. Olha. Oxe. Oxe, está muito fraquinha. Fraquinha, olha. Eu acho que é a terra que está precisando de adubo. É, pode ser ela também está nova. Eu pensei que estava velha, mas ela está nova. É. Mas assim, esquentou a água. Ah, pois é. Cozinhou demais a minha. Foi? Foi. Mas já dá para curar isso aqui, né? Vai lá abrir o portão para o rapaz. Ele está ali já. Ele estava ali. Cuida, Jaciel. Vua aí, vice. Olha. Eu gosto de macaxeira assim. Você tem que estumar a terra. Hum. Está docinho, hum. Antigamente dizia que se comesse batata ou macaxeira criava o que, mãe? De primeiro dizia que se comesse macaxeira crua ou batata criava o que? Verme. Fioi. É. Essa é boa. Ele está dos mais, velho. Deixa eu abrir ali para racião. Ah, já está ali, né? É. Vai lá. Só apertar no pontinho de pata de gravar. Bora. No quadrado. Olha. Essa daqui não foi, mãe. Deu fininha assim, ó. Vem, mãe. Para cá. Mostra ele ali. Ele arrancando a macaxeira, pessoal. Liza. Vai ter uma enxada ali. O pessoal já conhece o Yaciel. E a gente foi buscar lá as plantas, lá. Dona Mazela, em Agrestina, não foi? Foi. Rapaz, não sei não, viu, mãe. Está agricultor também. Porque tem que ter o jeitinho, né? Poxa, só tem maní, velho. É bom que a gente solta ele de novo. Olha, o pessoal chama isso aqui de jama, né? É, quebrou. Sim. Sim, não. Sim, não. Põe ali embaixo, hein? Passa para cá, Rony. Vê se está gravando. Vamos ver. Pelo que está novinho. Está. Está aí. Oi. Está novinho. Está novinho. Arranca essa outra aí para nós vermos. Quer arrancar essa outra aí? Deve ser a terra, não. Tu acha que foi o quê? Ela está novinha. Ela está nova, né? O novo é não. Isso aqui é montagem fofa, entendeu? Mas não é fofinho aqui, rapaz? É, mas aí embaixo. Ó. Mais fofinho, ó. Mais fofinho do que isso. Vai ter metralho embora. É, né? É, pode ser isso também. Quer ver logo aqui? Vira aqui logo aqui, ó. Vamos lá para tu. Vai apajar o que tem que descansar lá atrás, meu. Tira lá, vai. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Olha, quebrou. Pé de manIOca tão grande e a raiz pouquinho, fininha. Tão grande e o principal é a raiz, né? mas já serve isso aqui isso é bom para fazer botar na sopa ela está arranca aquele pé ali para ver se tem qual? ela está assim boa então essa é grossa mesmo para usar a panela aqui rapaz aqui é mais aqui você tem que você arranca isso aqui pronto não me não me não me não me não me nunca não não é não Não? É, já tá novinho. É, tá novinho. Tá contando só um ano aqui que tu tá aqui aí. Isso é um ano, pô. É um ano? Tá feito. É. É arrancar uma carreira assim. Ah, não arranca mais não. Porque tá muito fraquinha. Tá boa não. Tá novinha ainda. Tá novinha demais. O abacaxeira é um ano pra frente. É. Tá o quê? Tá com uns oito meses, né? É. Deu muito bom. Já sei. Vai dar uma olhada nessa parte aqui. Fica à vontade aí, já sei. E mãe. Eu vou tirar aqui umas. Um jabuticaba. Tem um jabuticaba gigante aqui, viu? Cadê mãe? Eu não vou subir, porque... Ué. Cadê? Ué. Ué. Olha o tamanho dessa jabuticaba, pessoal. Olha. É, né? Bem grande. Mas aqui, mãe, tem uma... Bem pouquinho, rapaz. Tá boa aí? Boa. Deixa eu mostrar. Ó. Essa tá melhor? Ó. Dá pra você tirar um cozinhadinho bom, não dá? Não. Pode arrancar aí uns três ou quatro. Poxa, essa tá boa mesmo, ó. Aí, ó. Pra comer com chá, com sardinha. Já sei, ó. É, bom, né? Bom demais, mano. Essa é rosinha. É rosinha. Eu plantei só rosinha. Mas tem umas brancas aí no meio. Essa é branca? É, tem umas brancas no meio aí. Deixa eu... E o capim, rapaz. Tá crescendo demais aqui. Tá dando pra pegar uma, mãe? Aqui, uma aqui, ó. É ali, ó. Acho que eu vou mandar tu ir lá. Ó. Dizem que eu grave, tu vai lá. Toma essa aqui. É porque nós não trouxemos... Diga aí, mãe. Vocês gostam de... De jabuticaba, pessoal? E aí, pessoal. Vocês gostam de jabuticaba? Olha aqui, ó. É daquela grande, ó. Dizem que é aquela cabeluda, né? É. Daquela peluda. Olha aí, ó. Olha aqui, mãe. Olha uma aqui embaixo, ó. Olha aqui. Olha uma aqui dentro. Eita, caiu. Aqui, gente. Quem tá escurecendo, né? Fica dificultoso pra enxergar. Mas, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Vai pegar aqui. Tem um ali, ó. E eu tá ali. Eu não vou subir, não. Que eu não posso, não. Não, a senhora não pode... Fala, tira. Deixa que eu grave. Ó, sobe ali. Fala. Fala. Por ali, ó. Fala, mãe. Como é que sobe um pé de jabuticaba? Ai, ó. Fala. 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 Tá dando pra ver, mãe? Pela câmara? Dá. Pra irmã Fátima matar o desejo. Matar o desejo, é? Eita. A irmã Fátima é uma... Depois nós vamos lá no sítio dela, né, mãe? Ajeitar o pomar dela. É uma pessoa maravilhosa. Vamos ajeitar o pomar dela lá, né? É. Ali é mãe, irmã, amiga. É. É uma pessoa de Deus, a irmã Fátima. Gosto muito dela. E aí, essa? Deu pra tirar um? É patroa, mãe. Tira, mãe. Não, não. Tá bom. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Ó, deu um baldezinho. Eu vou dar pra comer cachaco. É. Aí você... Você diz pra mim se ele prestou ou não. Você viu que aqui a mãe da macaxeira aqui tá melhor do que lá? Tá melhor. Tá melhor. É metrado embaixo. Tem muita metrado, né? Você vai na areia. Na areia que ela vai embora. É, mas aqui é mais areado. É porque também não foi adubado também, né? Legal. Pegue mais. Pegue mais, irmão. Pegue mais lá. Pegue. Vai lá pegar mais, rapaz. Vai lá pegar mais, rapaz. Aqui é pra nós. Ah, bora. Já já vou de calma. Deu um pouquinho aqui. Mãe querendo tirar umas duas pra... Esse tubo tá secando, tá? Com a amiga dela. Oi? Esse tubo tá secando, né? Tá secando, tá? Dá um fogueiro grande. Dá? Dá. Ó mãe, tirei mais umas quatro aqui, ó. Ó. Valeu, Jacel. Vem chuva aí, ó. Ih, vem chuva aí, ó. Vem. Hein? Ó lá, ó. A noite cheia. Ansioso pro açude. Olha lá, pessoal. Pro açude encher, né? A chuva. Olha a chuvinha. Eu não sou muito de gravar, não, mas... Devagarzinho. Devagarinho eu tô aí, né? Mostrando o Xavier tirar... Aprender, né? Apanhar a jaboticaba para a dona irmã Fátima. É, aqui, ó. Olha a outra grandona aqui, ó. Também é como se fosse pra remédio mesmo. Me apoia. A safra esse ano foi bem pouquinho. Foi. Tá bom. Tá ótimo. Ó. A mãe ajeitando. E o que a Sara achou dessa colheita? Foi maravilhosa, pessoal. Um pouco de machixe e um pouco de... De jaboticaba. Essa jaboticaba é grande, viu? É grande. É que já tá ficando escuro. Ainda dá pra ver direito, mas... É, não dá pra ver. Nós não colhemos mais o... O quiabo, porque deixou o quiabo secar, ficar duro, pessoal. Dez quiabo. É isso. Que perdeu. Então, pessoal, isso é mais um vídeo, né, mãe? É. Aqui junto, o pessoal já tava com saudade da senhora perguntando. Mas pergunta pela senhora, viu? Obrigada. Quase que a senhora cai lá no pé de embu. Obrigada, pessoal, pelo carinho de vocês, né? E Deus continue abençoando cada um de vocês. E vai aqui meu abraço para vocês todos que assistem o canal do Xavier, né? Continue ligadinho aí. Dê o seu like, quem gostar. Aí vai meu abraço para vovô e para vovó, né? O pessoal lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? São José dos Campos. Enfim. Enfim. Todos em geral. Em geral. E o que eu acho interessante, mãe, é que hoje eu fui pra feira de Lajeiro e o pessoal disseram, rapaz, os vídeos de vocês nos incentivam bastante porque faz a gente relembrar da nossa infância, né? Os vovôs, as vovó que estão nos assistindo. Um abraço. Quero mandar um abraço bem especial para cada um de vocês, né? Que nos assiste e que acha incentivado pela família Xavier. Muito obrigado. O telefone tá descarregando. Mas vamos finalizando essa aventura, é... Agradecendo a Papai do Céu por mais uma oportunidade e a cada um de vocês que nos assiste. Em breve vai ter vídeo, vai ter as delícias da Mamãe Maria, né? Junto com Dona Manoela, a Samira, o Samuca tá estudando. E é isso, gente. Então, um abraço para vocês. Se sintam todos abraçados. Cuida, menino. Cuida. Tchau, menino. Tchau, gente. Um abraço. Olha o clima. Fiquem aí, ó. Com essa imagem. E mãe ficou tossindo. O que foi, mãe? Foi. Entalou-se com a rabo de cabra, foi... Olha aí, que imagem bonita aí, ó. Querem chover. A qualquer momento, chuva para a gente. Quer vir para cá, pessoal, chupar essa manga? Tá tão doce. Manga não. Mel. Quando o pessoal pensa que já tem terminado a aventura, a aventura tá só começando, pessoal. Que delícia, pessoal. Olha. É... Como é que se diz? É a época da manga. Então... Sim, mãe. Depois a gente, vamos registrar para o pessoal, a gente indo buscar a manga ali. É. Que o vizinho já autorizou a gente, que é o pai de Jaciel. Por isso... É... Gratificante, né? Poder... É... Compartilhar, né? As nossas bênçãos com os nossos vizinhos aí. Bacana. Vai, mãe. Chupa a manga. Olha, pessoal. Hum... 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 Olha. 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 Olha, pessoal. Essa aqui pintadinha, ó. Olha. Tirada do pé, pessoal. Que ela tá pegando, ó. O mé dela. Que ela é doce, doce que nem mel. Hahahaha. Eita, resenha. Vem pra cá, vovó. Vovô. Vovô. Chupa a manga. Magente. Hihihi. Eu só me lembro da minha avó. Hihihi. Foi minha avó que me criou, né? Aí eu fico... Nunca mais... Eu não esqueço da minha avó, não. Interessante que a avó da senhora... Criou a senhora. E quem me criou também foi minha avó. Foi. Ó. Que interessante. Oi. Quem criou o Rosinaldo foi a... A... A mãe... Minha mãe Nina. Baixinha. Ela criou o Rosinaldo. Hihihi. 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 E agora... É... Os netos é Samuel e Samira. Hihihi. Era pra senhora tá criando eles. É. Que a avó. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Agora sim. Agora vamos embora mesmo. Hihihi. Fica com Deus. Bravo. Ai. Hummm. Que bom.